Janeiro, mês de férias e a garotada de Piracicaba e região tem uma boa programação. O Zoológico da Cidade realiza este mês a 16ª edição do Anima Férias. Na programação, temas como educação ambiental e como cuidar bem dos animais. Do dia 17 a 20 de janeiro, crianças de 7 a 11 anos poderão participar das atividades que são de graça. A expectativa é que pelo menos 40 mil pessoas passem pelo Zoológico durante o mês de janeiro. O espaço de 10 mil metros abriga mais de 200 espécies de animais, entre eles o lobo-guará e as onças pintada e parda, tigres e até jacaré. É um evento de educação ambiental aqui no Zoológico com crianças de 7 a 11 anos. Vai acontecer das 9 às 12 horas, meio período. E nessa programação a gente tem várias atividades educativas e lúdicas sobre o meio ambiente. Cada ano a gente levanta um tema em questão. O tema deste ano é bem-estar animal. Então as atividades vão estar envolvendo essa questão sobre a conservação dos animais também. Entre os animais de pequeno porte, o furão, o macaco-prego e o coati. Um casal que chama a atenção aqui no Zoo de Piracicaba é formado pelo Yuri e Adara, dois tigres siberianos de 5 anos. Muito mais que um local de visitação, o zoológico garante a preservação destas espécies. O zoológico também é um lugar de conservação, de educação ambiental e que esses animais que sofrem esse tipo de maus-trato, ou atropelamento, ou tráfico de animais, eles estando aqui no zoológico é um meio de sobrevivência para eles, porque em meio à natureza eles não conseguiriam às vezes se sobreviver. De férias em casa com a filha Elisa, Natália não deixou que a chuva atrapalhasse o seu passeio. Sempre venho assim, gosto mais dessa paisagem, faz um bem. Ah, eu gosto de vir para ver os bichos e o bicho mais que eu gosto é os macacos. Ah, eu gosto de vir para ver os bichos e 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 os bichos.